E ela já cá está connosco? Ela é isto ou é aquilo Não sei quem é nem é sigo Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo Odeio mas queria ser Não sei quem é nem é sigo Ninguém pode comigo Ninguém pode com pipoca mais doce Ana Garcia Martins Olá! Bom dia meus pãezinhos com chouriço Boa! Gosto? Vegano, chouriço vegano Olha, eu vi o brilho a desaparecer dos vossos olhos Neste momento Parecia que ia ser uma coisa boa Pois não, é só pão a saber a desgosto Como quase tudo no mundo vegano Bom, vocês que já me vão conhecendo Vocês sabem que eu sou pessoa que praticamente Não se enerva com nada Nada Eu sou, olha, um monge tibetano Um poço sem fundo de paciência Pouca, pouca Pouca coisa capaz de me fazer revirar Os olhos de impaciência Até eles irem assim para a parte de trás do cérebro Bom, tu faz o Buda de Alvalade O Buda de Alvalade Praticamente Bom, olha, mas há uma coisa Uma Assim, uma Uma só Que me faz ter vontade de espetar garfos em olhos alheios E é o quê? O quê? Mensagens de áudio Ai, pois é Eu digo isto e começa-se-me imediatamente a tramer uma vista Muito bem Tal é o desassossego Olha, pessoas que enviam áudio diziam Então vamos lá Vamos a isso Eu não sei como vos dizer isto Quer dizer, eu sei Eu não vos desejo nada de bom Portanto, se o processo de seleção natural da espécie funcionasse mesmo Sim, senhora Vocês eram os primeiros a ir à vida Porque quem é que vos disse que era uma boa ideia Amassarem os outros com as vossas divulgações Acham o quê? Que a Netflix vai criar uma série sobre vocês com base nos vossos áudios Sim, sim, sim E depois a desculpa é sempre Ah, porque é muito mais prático Talvez, talvez para vocês Para quem? Seus preguiçosões Que não conseguem escrever mais duas palavras Não é? Sem serem acometidos de um cansaço extremo Mas não é mais prático para ninguém Porque eu não quero ter de parar a minha vida para vos ouvir pior E eu não quero ter de vos ouvir juntamente com as pessoas que estão comigo na fila do talho À espera para comprarem-me aquilo de fiembro da perna extra Bom, eu juro Eu juro que quando eu estou a buscar mensagens com alguém no WhatsApp E de repente aparece aquela indicação a dizer Não sei das quantas, está a gravar um áudio Sim, sim, sim Eu sinto que a minha alma abandona Abandona, abandona o meu corpo de um dia Não, minha amiga Eu não vou ouvir mais um episódio do teu podcast Isso Porque nunca são coisas pequenas, não é? Aqueles são áudios de 10 minutos para cima Que a pessoa às tantas já não sabe se é o áudio de uma amiga Ou uma testemunha de Jeová ler o Novo Testamento Bom, e porque ainda está para vir o dia Em que o conteúdo é alguma coisa que vale a pena Porque nunca é Normalmente são coisas Tipo, as mensagens das minhas amigas Tipo, sim Olha, amiga Vais à praia hoje É que eu estava aqui a pensar Não sei se vou Porque, tipo Pá, eu queria ir Mas depois, por outro lado Também não sei se queria ir Porque eu estou um bocado cansada E depois quando eu estou cansada Eu preciso descansar Porque, enfim Está cansada É o contrário Está descansada Mas pronto Olha, se calhar Se calhar eu vou E apanhamos um sol E vou cozer uns ovos Que és que eu levo É que eu Eu agora não estou a comer hidratos Porque a minha médica disse E é isto E é isto É isto pela eternidade Não é? É pela eternidade O Manoel de Oliveira Fez filmes mais curtos Do que os vossos áudios Eu estou a ouvir E ao mesmo tempo Eu estou a sentir rugas novas A nascer É meu Vejo-os Vejo-os ao espelho E se calhar nós respondermos Não é? Escrevemos uma mensagem E dizer Pá, agora não posso ouvir O que é que estes psicopatas fazem Mandam mais um áudio Não é? Mandam mais um áudio É isto Eu juro Eu vou arranjar Uma mensagem Genérica Para responder a todos os áudios Eu nem ouço E vou sempre responder Tipo Da mesma forma Do género O importante é ter saúde Sim? Ou já experimentaste Chá de capungo-pungo E pode ser Que vocês assim Aprendam Seus ridículos Dos áudios É o que vocês são Ridículo Ela é isto ou é aquilo Não sei quem é Nem é sigo Eu cá não me identifico Ninguém pode comigo É a voz ou o cabelo Odeio mas queria ser Não sei quem é Nem é sigo Ninguém pode comigo